E aí galera, Trunks, Peter aqui, e hoje me mandaram aqui ó, 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 os melhores vídeos engraçados do whatsapp dessa semana, fevereiro, vamos lá, dessa semana, então deve ter, toda semana deve ter, primeira vez que eu esbarrei com isso, seguinte, eu não sei de onde estão esses vídeos de whatsapp porque eu instalei whatsapp há pouco tempo, eu não manjo muito de whatsapp, mas eu tô usando, tô usando, aliás eu queria até alguém pra ligar pra mim, eu me sinto tão sozinho, vou clicar aqui, vou dar o play aqui agora e vamos ver o que que tem de vídeo, imagina o que todo mundo fala né cara, que vídeo de whatsapp, meu deus, são os vídeos mais maneiros, eu curto muito os vídeos do facebook também, tem os vídeos viraram bacanas lá, vamos ver do whatsapp, galera, dessa semana, deve ser meme, tem toda semana, eu não tô tão animado com isso, mas já disse, eu não sou bom de rir de meme, é mesmo, é? eu sei que vocês vão falar que da última vez eu falei isso e comecei a rir, mas cara assim quando é meme meio palhação, cara, eu não consigo rir dessas paradas, eu rio mais quando é tipo, vídeo cacetado, o cara se esborrachando, acho maneiro, enfim, vamos lá, vamos lá ó galera, o canal que eu tô vendo aqui se chama canal hoje vira latas com 206 mil inscritos, o canal já tá né cara, razoavelmente grande, tá legal, vamos lá, dá play cara, isso aqui eu fico com pena né, porque ela tá se divertindo, mas é bem perigoso isso aqui cara, pode pegar uma doença, alguma coisa né, enfim isso não cai dentro de um fosso né, vamos cuidar das ruas direitinho, não acreditava, é o que eu falo cara, aquilo é perigoso, aquilo eu não sei se é pra rir ou não, porque na verdade eu não achei engraçado, achei só né, ela tá se divertindo ali mais, que eu falei, aquilo é porque o político não cuida das ruas da gente, fica daquele jeito né, não não, ele tem toda razão você é muito dramático, um pouquinho, quanto? cara, eu queria uma pedra você? não, 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 é isso aqui não, não cara, cara o que foi isso? o cara quebrou a moto toda, que se esborrachou e qual é a primeira reação de quem tá filmando? rir eu não tenho, se eu não tô filmando aqui eu não vou começar a rir o cara despencou Andresa, uns 3 metros o outro que tá filmando começou a rir, de moto cachorrinho, cachorrinho cheio da grana olha, eu não sei se quem tá fazendo, se ele dublou o áudio dele mesmo pedindo dinheiro pro cachorro ou do cachorro pedindo dinheiro eu sei que quando ele foi pegar o cachorro não, esse cachorro é miserável, cara, ele quer o dinheiro pra ele não quero Pabllo Vittar Pabllo Vittar olha a sinuca Pabllo Vittar e aí, galera, devo rir ou não devo rir? entendeu o dilema? vamos continuar devo rir gostou muito disso olha, cara, show, pose eu não sei se é o Pabllo Vittar mesmo, alguém fazendo cover, né? tô filmando que maldade que maldade que maldade que isso, acho que o cara não tá nem sabendo o que que tão fazendo na cabeça dele rasparam o cabelo, Andresa, deixaram o cabelo em formato de, né? de, né, de, você entendeu, né? é tadinho tadinho, é, eu não sei se ele vai querer arrasar na night com esse cabelo mas tu não queria um desenho? é, mano é, mano cara, desenharam, né, a cabeça na cabeça, infelizmente foi isso aí, ele descobriu ele descobriu, cara, o cara tá bolado demais com isso aqui tira esse piru da minha cabeça e tá assim ai, 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 sai, 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 sai Cara, se ele bater com a cabeça nas pessoas, ele realmente vai dar uma jebada em cada um, né? Vai ser mais ou menos isso. O cara tá bolado. Ele está sofrendo bullying ou ele está sendo zoado? Pergunta, né? Interessante, hein? Não sei. Que maldade. O que eu não consigo entender é como é que ele deixou cortar o cabelo e não percebeu que o cara estava fazendo algum desenho ali. Não é possível, né? Chega pro lado, chega pro lado. Passa, Sapa. Passa? Não vou passar nada. Ai, que porra, errada. Porra, passa por aqui. É isso que eu falo, cara. Se a pessoa tá andando, cara, e porra, tem um buraco na parada, como é que ela vai ver aquela mulher da água, por exemplo, que tava dizendo? É, pode ser sugada. Sacou? Agora eu saquei. Meu, o Brasil que eu quero pra mim não é esse aqui, olha. Eu tô aqui no meu apartamento, entendeu? E ali fora tem um bando de filho da f***. Onze da noite. Onze e meia da noite. Uma p*** de um f***. Se as filhas da p*** querem fazer graça, coloque a dentadura no c***, c******. Onze. Caraca. Ai, o maluco é brabo. Essa aí, pô. Esqueceu o politicamente correto. Você acha isso absurdo? Eu acho. Porque a gente não. Muita piada. Sacanagem, né, cara? Trollou todo mundo. Me trollou, rapaz? Que menina mequetrefe. Que isso? Que isso? Uma briga divina. Parece Jesus e o capeta brigando. Caraca, deu uma direta. Fica aí, rapaz. Fica aí. Não dá. Bêbado, brigando, o que vai acontecer? Vai acontecer isso, cara. O cara só vai se dar mal. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus venceu. Jesus, Jesus. Vai ser Jesus, cara. Jesus venceu. Jesus só precisou se desviar, né? Praticamente, velocidade da luz. Aqui ao meu lado, o Salos, que ganhou no quarto prêmio um lindo HB20, mais 20 mil reais. E aí já sabe o que vai fazer com essa grana. Rapaz, chegou em boa hora. Semana Santa chegando, aí 10 mil. Aí você toca um rapariga. Eu achou o pensador com uma cabeça. Balança já. Boa, boa, boa. Como você é burro. Quer dizer, vai ganhar 20 mil. 10 mil só com rapariga. O que é rapariga, Andresa? O cara disse que vai gastar 10 mil só com rapariga. É mulher? É. É, bom. Cada um gasta do jeito que quer. Esse tá podendo. Esse tá podendo. Esse aguenta. Ou não tá podendo, né? Não pode nada e vai precisar gastar 10 mil. Ah, é? O cara tá zerado. Inferiores, muitas vezes, mais longínquos. Pra que a gente consiga chegar cada dia mais próximo à população. A gente quer todo mundo rir e a mulher continua sem parar. Olha, ela tá com o microfone cantando. O que acontece? Já vi Andresa fazendo isso várias vezes. A pessoa que tá com o microfone, desculpa, tá com o headphone cantando. A pessoa que tá com o headphone cantando, pra ela, é a melhor cantora do mundo. Naquele momento ela tá, cara, sacou? Seria Indion abalando todas as multidões. Né? Mas quem tá de fora... É isso, é normal. É normal. É, mas essa aqui não é normal, não. Essa aqui tá fora do normal. É ruim demais. Bom dia, povo do PC. Estou fazendo um apelo para dar dinheiro para o papai, que está muito doente. Esse é o número da conta e da agência. Doe, que está muito... Ai, pai, para! Não tô entendendo. E nem eu. Tô em taquitada. Ô, pai, ô, pai, que educação é essa dando para esse pentelho aí, cara? Pô, ensina a falar que nem... Pô, vai pedir doação, pede para ele, precisa de doação para o meu pai, e aí? Aí sim, né, rapaz? Tá muito feliz, hein? Esse é o cockpit dos sonhos, olha lá. O cara fazendo barulho com a mangueira. Com a mangueira na boca. Bacana, né, Kelly? Você tá com o cockpit e o cara fazendo sonoplastia do lado, legal. Bem louco. Esse não tem headphone e tá mandando mal, de qualquer jeito. Esse, com headphone, talvez ele conserta. Vereador Marco de Bria, para que faça a leitura. Ata, na reunião ordinária, primeira sessão da iniciativa. Conce o oficial do ofício 1017, quando eu disse que memorando executivo. Pra morar é Maria Rai, vocês votaram lá. Aplausado. 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 Ah, saiu aprovado, ele leu aprovado. Andres, ele tá lendo assim, Andres. Aprova. Como é que é, Caleb? É verdade? Hum, brincadeira, pai. Fala com o Caleb agora aqui, fala. Caleb! Vem pra cá. Tu, tu acha que, que tu tá ali pra caramba? Tu tá doido? Tu tá doido? Fala aí pra tu ver, fala, que eu vou te dar umas penhas. Aê, boa! Deixa eu falar, deixa eu falar. Já sabe se defender. Eu tô ficando estressada. Ela tá estressada, ela tá estressada. Andres, desse tamanho, garotinha. Eu tô estressada. Não é gativo. Não é gativo. Fala pra ele que o meu pai vai me bater se eu ficar com essas coisas no colégio. Fala pra ele. Não, ele não vai me bater. Deixa eu bater nele, tá? Não, eu vou te bater, eu não vou bater nele, não. Eu vou te bater, é nem tu, não é nele, não. Quem vai bater nele é os pais dele. Ela é muito precoce, eu acho. E nem me bater. Por que você acha isso? Porque o senhor tem que ser feliz e bom demais. Ah, um papo bacana. Mandou um migué no pai, tá show. Essa aí convence. Galera, é isso aí. Curti pra caramba ter feito isso aí. Vai bacana. Pelo menos fica par do que tá rolando no WhatsApp, né? Porque eu já não entro no Facebook há um tempo. Mas se o WhatsApp é sempre assim, toda semana, eu vou curtir pra caramba fazer. Vai ser bacana. Tem alguma ideia bacana? Manda aí pra mim. Quer que eu fale sobre algum assunto? Manda aí pra mim que eu tô curtindo pra caramba. Tá maravilhoso, ficou de louco. Obrigado, galera. Tô voltando no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.